Fala galera, fala aqui, sou eu de trazer mais um vídeo para o canal, e bom galera, o vídeo é que eu estou trazendo aqui a atualização da MCP 013.014.0 Build 3, isso aqui é Build 3 galera, eu estou trazendo aqui para vocês aqui, vocês estarem baixando, e também galera, agora eu não tinha entrado, isso aqui é da Build 1, isso aqui já tinha, ó, bloco de liner. Eu não sabia galera, é só você vir aqui, aperta aqui ó, calma aí, aqui ó, você aperta aqui tipo um bloco de livro aqui, embaixo da espada aqui do lado direito, aí você vai passar aqui ó, você vai encontrar depois da minha vida, que ela está meia, esse bloco aqui de slime. Galera, muito bacana, você está fazendo tipo um pula-pula no mapa de contas contra, para amortecer a queda, ó, muito bacana galera. Então bem galera, eu estou trazendo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí, para vocês estarem baixando aí a versão 014.0 Build 3. E galera, eu estou trazendo aqui atrás, eu disse que esse vídeo, que a 014.0 Build 3 ia sair ontem, mas eu porque não dei para me postar ontem, então, mas eu estou postando hoje aqui para vocês. Então, foi só isso mesmo, tchau. Se inscreva no canal também do BaixaGamer e também do Finsen, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo para vocês estarem fazendo download da atualização do MCP. E também para vocês estarem se inscrevendo e dando like nos vídeos lá do meu amigo BaixaGamer e do amigo Finsen. Então foi só isso mesmo e tchau.